Música Quantos anos você tinha em 1984? Naquele ano, Andréia Veiga completou 15 anos, mas um pouco antes, ainda nos seus 14, ela se tornou a primeira paquita da Xuxa. Eu cheguei a morar na casa da Xuxa um tempo, morei quase um ano com ela na época do programa. Ou seja, a primeira paquita chegou aos seus 50 anos. Veja agora o sobre. Andréia Veiga, a minha sempre paquita, vou sair pintando sete, pintando sete, pintando sete. Olá, bem-vindos ao LéoTV, eu sou o Léo Cordeiro, para você que está chegando agora, eu posto vídeo toda semana e em cada semana um quadro diferente. Hoje é dia de reunir os fatos da vida artística de Andréia Veiga, Andréia Mendes Veiga, que nasceu no Rio de Janeiro no dia 9 de agosto de 1969. A informação que encontrei é que desde a pequena, até os seus 14 anos, ela trabalhou como modelo e essa carreira foi interrompida quando ela entrou na rede Manchete. Nos seus 10 anos de idade, ia com frequência aos ensaios das peças do teatro tablado, em companhia de sua tia Maria Lúcia Veiga, que era assistente de direção de Maria Clara Machado. Ela acabou sendo então convidada para o elenco de uma montagem de Platonove de Tchekov. Depois disso, por indicação de Maria Clara Machado, ela começou a fazer aulas de teatro no tablado e atuou no musical As Cigarras e Os Formigas aos 11 anos de idade. E aos 12, através de contatos familiares, procurou Maurício Sherman, o diretor artístico da rede Manchete, ou seja, ela tinha pistolão, e entrou na rede Manchete. Pistolão é a pessoa que facilita a entrada de alguém em algum lugar, um amigo, um familiar, alguém de influência. E assim ela começou a trabalhar na rede Manchete em 1983, detalhe, já estavam lá a Xuxa e a Marlene Matos, mas elas não trabalhavam juntas. Aliás, a primeira relação de Andréia foi com Marlene, que a colocou para atuar em um programa chamado Manchete Box, onde a sua função era anunciar com placas os rounds das lutas. E eu falei para ela assim, mas Marlene, o que eu vou fazer num programa de box? Você vai passar com uma plaquinha, primeiro round, segundo round. Aí aconteceu aquela história que eu contei no vídeo sobre Marlene Matos, antes, durante e depois. Em que Xuxa que apresentava o clube da criança, sem diretor, e sozinha no meio da criançada, pediu alguém para dirigi-la e Sherman, depois de uma tentativa frustrada, indicou Marlene Matos. Então o Xuxa pediu para Marlene Matos uma auxiliar para tomar conta das crianças, porque as crianças lhe beliscavam a bunda, pisavam no seu pé, lhe interrompiam toda hora. Só o Xuxa e duas revistinhas de bloco de editores, as revistinhas sem papai, e a diretora então tirou a Andréia do programa de boxe e lhe enviou o clube da criança. E aí ela virou para mim e falou assim, olha, tem uma menina que está começando aqui na casa, a Xuxa, você já ouviu falar? E ela está precisando de uma pessoa para dar um auxílio para ela no palco, ficar com as crianças, você não quer vir fazer um teste? Onde em 1984 foi batizada pela apresentadora de Paquita, a namorada de um papagaio, marionete, personagem do programa, que se chamava Paquito. Você pode ter mais detalhes sobre isso no vídeo que eu fiz sobre as Paquitas e sobre Xuxa, enfim, vou colocar as descrições aqui embaixo. Ainda no clube da criança, a Xuxa teve uma segunda assistente de palco, a Luisa Morgado, que foi a chamada de Paquita II. Então podemos dizer que a primeira geração de Paquitas aconteceu lá na Rede Manchete, e durou até o final de 1985, porque em 1986 a apresentadora assinou o contrato com a Globo e deixou as organizações bloque. Na Rede Globo, em 30 de junho de 1986, Andréia estreou com Xuxa o lendário show da Xuxa e teve a companhia de outra Andréia, a Sorvetão, que aliás faz aniversário em agosto também, no dia 23 e ficou até 19 de março de 1938 no programa. Tal como Ana Paula Guimarães e Luisa Wisherman, Andréia Veiga não gravou nenhum disco como Paquita e o seu nome se tornou o nome do grupo das meninas, nenhuma outra recebeu o nome de Paquita. Depois que deixou o show da Xuxa, Andréia posou nua para a Playboy e logo depois se mudou para São Paulo e estreou como apresentadora da Rede Record com o programa infantil Pintando o Sete, onde ficou até em 1990. Nesta época Andréia clareou o cabelo e ficou bastante parecida com a Xuxa, ou seja, no padrão das apresentadoras loiras do momento. Ela gravou um álbum que foi lançado pelo Xuxa Discos e fez algumas aparições no show da Xuxa cantando as suas canções. Andréia Veiga, a minha sempre paquita. O álbum contém 10 faixas, a primeira é Ama Amazônia. Depois tem Se Liga, Prova de Amor. De Bem Com a Vida, muito antes de Xuxa gravar o De Bem Com a Vida. Meu coração tá de bem com a vida, meu coração tá feliz. Oba, tananá. Oba, tananá. Que bom, tananá. Você acredita no amor. Oba, tananá. Que bom, tananá. Você acredita no amor. Namoro sério, a mais bonitinha. O passarinho canta pra mim Porque o amor faz coisas assim Não dá pra brincar Vou te namorar a sério A sério Onde a fumaça, há fogo Onde a fumaça, há fogo Onde a fumaça, há fogo Você me curte Está mesmo afim de mim Não me importo se você Quer assim O que é, o que é O que é, o que é Que é redondo Feito uma bola Parece ouro e brilha lá no céu É amarelo e faz a vida Mais feliz assim É o sol, é o sol Pintando o Sete Tema do seu programa na Record Vou sair pintando o Sete Pintando o Sete Pintando o Sete Seja aqui, ali ou lá Sem ti, ti, ti Sem blá, blá, blá E Coração de São Paulo Já morando de volta no Rio de Janeiro Ela apresentou o musical Babilônia Na Rede Globo Além de estrear como atriz Na novela das 18 Gente Fina E também gravou uma participação No filme Sonho de Verão Que reuniu os Paquitas Paquitos e outros vários artistas Onde, aliás, tornou-se praticamente a protagonista da história Esse filme era um filme das Paquitas Na época eu não era mais Paquita Já tinha saído, tinha uns dois anos mais ou menos do programa E dos Paquitos e do Sérgio Malandro Nessa época, os Paquitos e as Paquitas Estavam trabalhando muito com a Xuxa Muito, assim Viajavam, faziam show Gravavam quase que todo dia E como a gente tinha 20 dias Para fazer o filme A Ioya, que era roteirista Ficava sentada no set de filmagem E aí, toda hora a produção recebia um telefone Olha, os Paquitos não vão poder ir hoje Porque estão gravando não sei onde A Ioya, desesperada, louca Sentava, começava a reescrever as cenas todas Para as pessoas que estavam disponíveis na hora Que no caso era eu, Fafi, Paulão e Sérgio Em 1991, ela esteve em outras duas produções De teletelamaturgia da emissora Na minissérie O Portador Com direção de Erval Rossano Que abordava o tema do HIV Muito temido na época Dado a morte de vários artistas Que haviam contraído o vírus E em outra telenovela também Tras 18, Salomé Aquela que foi gravada totalmente Antes de estrear Que deveria durar só dois meses Mas foi estendida para quatro E que o tema de abertura Deveria ser na voz de Mara Maravilha Aliás, André interpreta uma das canções Que entrou para o álbum da novela O Popô ri, jura, tá ri Agora é cinza Depois disso, ela só voltou a atuar em telenovelas Em 2011, uma participação em Fina Estampa Em 1992, Andréia voltou ao show da Xuxa Ela apresentou o quadro competições da Xuxa E esteve presente no último programa Que foi ao ar no final do ano Dividindo o vocal de uma canção Com outros artistas Com você eu viajei na lua de cristal Com você me derreti num doce, doce mel Andréia também participou das gravações do Xuxa Parque na Espanha Aliás, as duas sempre deixaram evidente que existia uma grande amizade entre elas E a eterna Paquita participou de várias produções da Xuxa Em 1992, também, ela trabalhou com os Trapalhões E ainda como atriz, ela marcou presença na série Malhação Aliás, Malhação só estreou em 1995 Não sei exatamente qual foi o período que ela estreou como atriz na Malhação E como eu não lembrar da homenagem que ela participou para a Xuxa em 1996 No Xuxa Parque Especial de 10 anos de Xuxa na Globo Na ocasião, ela cantou Minha Rainha Dividindo o vocal com Angel Enquanto Marcelo Paquita tocava piano Ela atuou bastante também no teatro Como nas peças Os Saltbancos A Lei Babá e Os Quentos Ladrões A Família do Cão A Bela e a Fera Lamartine 2 O Resgate Aladinho Eugênio Maravilhoso Aldeia dos Ventos E o Terror na Praia Entre outras peças Ela fez realmente bastante coisa Andréia não só atuou nos palcos Ela produziu também Em 2009, ela produziu e protagonizou o musical Carme Em homenagem ao centenário de Carme Miranda E em 2013, ela produziu e atuou no musical 1958 A Bossa do Mundo é Nossa Voltando para a década de 90 Em 1999, Andréia participou do filme Xuxa Requebra E no ano seguinte, 2000, do filme Xuxa Popstar E nesse período, até 2002, ela atuou no Planeta Xuxa E no Xuxa Parque como repórter Antes de se tornar mãe Em 2003, formou-se em jornalismo E lançou com Cláudio Rodrigues o livro Mãe na Linha Com a participação de algumas artistas falando de gravidez Em 2004, ainda estreou na rádio Nativa FM Depois foi para a rádio Tupi Onde ficou até janeiro de 2006 Nesse meio tempo, ela se tornou colunista do jornal Vespertino Que E em 2007, ela trabalhou na rede CNT Com o programa Gente Como Você E foi também repórter do programa Mais Você Da Rede Globo Até o ano seguinte, em 2008 Será que é possível viver sem tantas preocupações financeiras? Esse é o tema em destaque do Gente Como Você de hoje Na última década, em 2012, Andréia estreou como cantora da banda Conexão Rio Em 2015, ela atuou no filme A Menina Índigo Em 2016, na série Questão de Família Em 2017, no filme Em Busca de Cinderela Em 2018, além de participar da reunião das paquitas Ela também apareceu no filme O Paciente E em sua página no Facebook, ela fez um post dizendo Nos vemos em 2020 na Netflix Eu não tenho ideia do que seja Procurei, mas não encontrei Se você souber do que se trata, comenta aqui embaixo Eu encontrei duas informações contraditórias Uma dizendo que ela participou do programa Fronteiro No Desconhecido da Rede Manchete Nos anos de 1990 e 1991 Mas nessa época, ela já estava trabalhando na Globo Então é pouco provável A outra informação dizendo que isso aconteceu foi em 1994 O que é mais plausível Por ser a primeira paquita, naturalmente ela foi a pioneira em vários quesitos Um deles foi esse despir para a capa de uma revista adulta Ou seja, antes de Andréia Sorvetão e Cátia Paganotti Bárbara Borges, Pozari Nuas Andréia Veiga se desfiu para Playboy em setembro de 1988 Logo que deixou o show da Xuxa E ela se tornou também a primeira das paquitas a se tornar atriz e apresentadora Ela foi uma das poucas paquitas que não gravou nenhum álbum Enquanto Paquita O primeiro disco das meninas foi lançado em 1989 Que aliás completou 30 anos no final de junho E já tinham saído além dela A Ana Paula Guimarães e também a Luisa Sherman Mas foi a primeira ex-paquita a gravar um disco solo Xuxa se recusou a dar depoimentos para o seu livro Mãe na Línea E não a convidou para a celebração dos seus 20 anos de Globo E lógico que a Xuxa era uma mãe que eu queria muito que estivesse no livro E ela topou estar no livro Só que ela precisava assinar um documento me cedendo os direitos para a editora publicar o livro Como eu, um ano atrás, havia feito com o livro dela que eu dei o depoimento Quando eu fui buscar o depoimento, ela disse para mim que ela não tinha feito Aí eu falei, mas por que? Ela falou, ah, porque meu advogado leu, disse que tinha umas cláusulas no contrato E eu falei assim, Xuxa, pede para o seu advogado mexer, não tem problema nenhum Isso é um contrato padrão Aí ela falou, ah, tá, eu vou fazer, eu vou fazer, não sei o que E não fez, entendeu? Eu fiquei muito triste Tudo ia bem na relação de André e Xuxa até o ano de 2004 Quando Xuxa a chamou para participar do desfile da Caprichosa de Pilares Onde foi homenageada e ela não aceitou Me chamaram para desfilar, eu não estava no Brasil Eu ia viajar no carnaval, eu não ia estar aqui Eu falei que eu não podia ir porque eu não estaria aqui E aí já deturparam essa história E aí já foram falar que eu não saí porque eu era amiga da Marlene Aquela, uma confusão generalizada Elas só reataram a amizade em 2017 quando se encontraram no show Xuxa Da minha parte é isso, eu fico por aqui Deixa aqui os seus comentários, curta esse vídeo se você ainda não é seguidor Siga aí também e ative o sininho para receber as notificações E eu te vejo no Instagram Até o próximo vídeo, um grande beijo, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí